Fala rapaziada que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos estar reagindo ao baterista chamado Cleverson Silva Se você gostou da ideia, já vai deixando aquele likezão Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo incrível como esse Sem mais enrolação, vambora pro vídeo Começou com aquele, comendo de suco Ficou muito maneiro esse comendo de suco Edson Bonny, taxofone Que isso Olha isso Olha na cifra ali Que isso Lindo demais Que isso, bom demais Que isso Que vai beça Olha essa guitarrinha Que isso Que isso O que é isso? O que é isso, o que é isso? Lindo demais, mano. Acho que o mental é muito bom. O que é isso? Olha esse baixo. A inversão do teclado. O pai que vai gostar, hein? Vai dançar a música toda hora. O que é isso, mano? Muito bom. Muito bom. É isso. O mais engraçado é que ele toca sem cruzar. É isso. Eu cansei que me dá o braço. Ei, senhor. Eu não sei. 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 Mas eu não sei. Deixou no abrisco E pela montanha Que isso? Que isso? Que isso? Tremendo de frio Seram suas feridas Pois nas seus sombros Se arrediu Voltou Ficou incrível, mano! Esse solinho Que isso? 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 Que isso?